Apoio Apoio Quero o sol, o norte espetar Brincando com a brisa Vem as plantas na varanda em nossa casa Quero amar É lógico que o mundo não me alheia Hoje eu sou mais romântico que a lua cheia Se mostrou pra mim Te encontrar assim Mas o melhor De antigos pra sonhar Enfim E é tão gostoso ver Os pés no chão viver Que o melhor Da vida vai começar Quero o sol, o norte espetar Brincando com a brisa Entre as plantas na varanda em nossa casa Quero amar É lógico que o mundo não me alheia Eu sou mais romântico que a lua cheia Se mostrou pra mim Te encontrar assim Mas o melhor De antigos pra sonhar Quero amar Que o melhor De antigos pra sonhar Que o melhor De antigos pra sonhar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL